Música Tobias, e a dica técnica dessa semana é para incentivar o produtor aqui da região do sul de Minas a ter a sua terra. A gente já falou isso na semana passada e hoje eu estou aqui com o presidente de uma associação que reúne 153 sindicatos no sul de Minas. Cléber, qual é a importância desse fórum para o pequeno produtor? A nossa intenção é estar levando informação aos pequenos produtores e estar também capacitando os nossos teres para estar enviando as propostas ao governo de Estado. E a intenção principalmente é estar evitando o êxodo rural, dando condições para ele a ter seu pedacinho de terra para produzir com a sua família. E diferente de reforma agrária, o crédito rural é compra de terra. É o pequeno produtor que tem acesso a uma linha de financiamento, a um dinheiro a um juros um pouco mais baixo para comprar terra. Isso, é um financiamento através do governo federal para a compra de uma gré de terra, onde é liberado o recurso, para ele adquirir a terra, onde ele vai escolher a sua terra, onde ele vai negociar a sua terra, onde ele vai estar acessando também depois nela vários outros programas que a gente vai estar incentivando e ajudando aí. Esses 153 sindicatos hoje que você está à frente da associação, todos estão informados, vão participar, estão sendo chamados a participar do fórum. Mas outras regiões do país também que tenham interesse, usam meio a das portas. Então, nós estamos com as portas abertas para capacitar o mais possível de pessoas e levar a informação a mais de pessoas. Então, convidando a todos para estar participando de qualquer região, para a gente vai ser um prazer estar recebendo aqui na nossa cidade. Que hora é o comércio do fórum? A partir das 9 horas, no Infete Campos no Zambinho. Lembramos, Subias, que é muito importante, porque essa é a primeira vez que acontece essa capacitação aqui na nossa região e aqui em Minas Gerais. Por que é importante chamar o produtor e chamar as pessoas para elas se capacitarem? Porque muitas vezes e há muitos anos há uma devolução desse crédito com o governo. Ou seja, ninguém usa e o dinheiro volta sem beneficiar aí o produtor que quer comprar um pedacinho de terra e expandir a sua propriedade. Lembramos que semana que vem a gente traz mais informações aqui no Dica Técnica sobre o Fórum de Crédito Agrário. Até mais. Tchau.